Música Estamos de volta com o Jornal de Blumenau e neste momento os termômetros registram 18 graus aqui no centro da cidade. E agora há pouco nós falamos do crescimento das cidades. Quem utiliza o carro diariamente enfrenta um problema constante que é a falta de locais para estacionar. E é aí que muitos motoristas acabam colocando o veículo em vagas que são exclusivas para portadores de necessidades especiais ou também de idosos. E esse é o tema de hoje da comentarista Márcia Pontes. Olá, boa noite. Você já parou para pensar que lugar mais milagreiro que é o estacionamento de shopping, de supermercado, qualquer estacionamento que tenha vaga preferencial? Eu digo milagreiro pelo seguinte, as pessoas chegam em cadeira de roda e saem andando. É uma coisa incrível. Outro dia presenciei uma cena lamentável num dos nossos grandes supermercados da cidade. Uma senhora com seu carro de luxo, benza a Deus, uma endinheirada mal educada que tratou de humilhar, de colocar na lona, no chão, um funcionário do supermercado que foi pedir senhora, aqui é vaga preferencial, aqui é vaga de cadeirante, a senhora não pode colocar o seu carro aqui porque a senhora não é cadeirante. Me deu pena da filha dessa endinheirada mal educada, que ficou chorando, que ficou apavorada com a mãe gritando dentro do estacionamento, desses grandes, que tem um baita de um eco, o quanto ela era e pelo jeito era desmemoriada também, porque ela perguntava para o funcionário você sabe com quem está falando? Deu vontade de mandar anunciar no mercado. Olha, tem uma desmemoriada aqui que ocupou a cadeira, o lugar de um cadeirante. Gente, quando forem no supermercado, quando forem em qualquer lugar, prestem bastante atenção, porque não tem aquele papo de é só um pouquinho, é rapidinho, eu vou ali e já volto, porque essas vagas são feitas para pessoas sem mobilidade ou com mobilidade muito reduzida. Aqueles passos, senhor motociclista, que o senhor vê do lado da vaga ali, zebrado em amarelo, não é para colocar a sua moto, não. Aquilo ali é para montar e desmontar a cadeira de rodas. Você já viu como é o trabalho que um cadeirante passa para colocar, sair da cadeira, entrar no carro de novo, desmontar e desmontar aquela cadeira? Não? Então vá lá na rede social e olhe e tome vergonha na sua cara e não ocupe mais vaga de cadeirante. Olha, não chega a ser exatamente uma novidade, mas nós já temos um parecer da consultoria jurídica do Denatran de que pode-se autuar e multar com base no artigo 181 do Código de Trânsito Brasileiro, que inclusive dá remoção para quem estaciona em vaga preferencial, inclusive dentro de estacionamentos particulares de uso público. Está aqui o parecer. Eu mesma enviei ao Denatran e está aqui o parecer da consultoria jurídica. Frisadinho, só depende agora de quem fiscaliza o trânsito na cidade e também dos donos de supermercados e gerentes. Porque de todas as vezes que eu vi acontecer esse tipo de coisa e mais do que por dever de ofício procurei os gerentes e os responsáveis pelos supermercados, eles dão qualquer desculpa, mas não querem fiscalizar, não querem ir lá e orientar aquele cliente muitas vezes porque é um endinheirado mal educado, um desmemoriado daquele que vai perguntar, sabe com quem está falando ou vai querer fazer barraco. E aí acabam cúmplices coautores de quem rouba a mobilidade dos outros, nesse atentado diário à cidadania de quem mais precisa da mobilidade no trânsito. Lamentável de luto pela nossa imobilidade e pela condescendência de quem apoia o errado. Nós vamos ao intervalo comercial e no próximo bloco você acompanha região norte da cidade, recebe a Praça do Cidadão.